bom dia bom dia galerinha estou aqui no restaurante frango assado e confesso que não sabia dessa história a história do restaurante frango assado e vou repassar para vocês esse conhecimento para quem é de outro estado não sabe é isso no estado de são paulo existe uma rede de restaurante muito grande ao longo de várias rodovias que chama-se frango assado é uma rede grande onde para muitos ônibus caminhões e uma grande diversidade na estrada e vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da história do restaurante frango assado olha eu estou aqui no restaurante frango assado perto de bragança paulista na rodovia fernandia e aqui conta a história tudo começou em 1952 quando o senhor jose seu josé e dona nona rosa manprim inaugura restaurante noveira em uma modesta barraca para vender seus lanches caseiros frutas bebidas que ficou conhecido como rancho são cristal em 1953 rancho são cristal nossa primeira logomarca na barraca de frutas dos manprim em 1954 a família se reunia para o almoço nos domingo na qual era servido frango assado os clientes que passavam por ali sentiu cheirinho e perguntavam se estava à venda logo começar a aceitar encomendas e passaram a chamar o rancho de frango assado o sucesso foi tão grande que dona nona rosa já tinha até uma equipe para trabalhar em 1956 os manprim inauguram o primeiro restaurante o movimento cresceu tanto que parte da economia da cidade de louvera passou a girar em torno do restaurante louvera é uma cidade aqui de são paulo viu foto do primeiro restaurante do frango assado de louvera aqui embaixo ali deixa eu dar um zoom aqui beleza pena que essa porcaria dessa merda essa música tá tocando aí para atrapalhar um pouco em 1962 o acesso à rodovia foi comemorado em louvira lá foi feito um acesso nos anos que passaram a marca expandiu abrindo novas filiais nas rodovias a imigrante da rodovia imigrante depois na dutra surgiu assim a rede frango assado em 1984 estava com 14 anos nessa época surgiu frangolino nosso querido mascote como com o passar do tempo frangolino ganhou uma nova um novo visual sempre transmitindo um bom humor e tudo que há de melhor no frango assado olha o frangolino ali como era depois mudou fachada do restaurante frango assado em louvera e essa ali era a fachada sim e agora mudou né mais de 25 restaurantes espalhados pelas principais rodovias de são paulo e minas gerais estamos sempre presente na vida da várias famílias afinal é nisso que a rede frango assado acredita fazer fazer parte não só da sua viagem mas também da sua vida lá e aqui é um dos restaurantes né e tem caprichado o preço para caminhoneira um pouco assim elevado porque a gente gasta todos os dias né mas tem banheiro qualificado é mais turista passagem de ônibus essas coisas mas tá aí é uma história vai tomar um cafezinho de vez em quando aí também não mata ninguém bem cuidado bem assado bem limpo pelo menos é o que aparenta ser valeu galera